Meu nome é Elzimar, eu sou de Araguaína, eu optei pela escolha do curso de administração porque já era um curso que, acho que desde quando eu era pequenininho eu já tinha a vontade de administrar, mexer com as pessoas, mexer com o povo, então foi um curso que me identificou muito. A expectativa do curso realmente no início não era aquilo que eu estava esperando, mas devagar, devagar, a gente está podendo estimular mais, a gente tem mais conhecimento, porque quando a gente entra na faculdade, mesmo quando eu entrei, eu achava que eu não precisava de faculdade, mas é pelo contrário, eu fui conseguindo enxergar as coisas que eu poderia acrescentar nos meus conhecimentos. E eu tenho uma turma, uma turma que é dos meus amigos legais, conheci novas pessoas, de novas amizades, pessoas de culturas diferentes, então eu estou aprendendo a viver com essas pessoas, discutindo, debatendo, sabendo as particularidades de cada um. Sobre eu particularmente, eu sou um cara alegre, gosto de conviver com todo mundo, gosto de trabalhar, gosto de sair, enfim, gosto de fazer tudo que uma pessoa normal faz. A little bit. A little bit.